Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma decupagem em sabonete. Vamos lá aprender? Nós vamos pegar um sabonete, um sabonete branco, ele fica mais bonito, o detalhe para mostrar a decupagem. Então a gente pega o sabonete e geralmente o sabonete vem escrito, né? Aqui no fundo. Vem dos dois lados. Então esse lado aqui, o que a gente faz? Eu já vim com o estilete e tirei o nome. Você vem com o estilete ou uma faquinha e vai raspando o nome. Tira todinho o nome, porque você vai colocar a decupagem aqui em cima. Então vamos lá, como a gente faz a decupagem? Você sempre escolhe um guardanapo que ele tenha bastante desenhos assim, ó, pequenos que caibam no sabonete. O guardanapo ele tem duas películas, né? Que a gente tira fora. Então eu começo fazendo isso aqui, ó, rasgando o guardanapo. Eu não venho com a tesoura, eu venho com a mão mesmo e vou rasgando tudo em volta. As duas películas continuam aqui. Quanto mais próximo da flor você tirar, fica melhor. Ó, quanto mais próximo que eu falo aqui, ó, por exemplo, tá bem grandinho. Se der pra tirar, você conseguiu tirar sem rasgar o desenho, aí você tira. Ó, tem bastante branco até chegar aqui. Eu vou tirar o mais próximo possível. Porque quando você tira, corta, recorta com a tesoura, fica muito certinho. E aqui não. Para, 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 para. Você já se inscreveu no meu canal? Ah, não? Então se inscreva no canal, ative o sininho e vamos voltar pra aula? Aqui que a gente vai usar a cola gel pra decupagem, tá? Então, como aqui tem duas películas, eu sujo o dedo na cola, que já vai sair as duas películas já. Tem guardanapo que sai as duas juntas. Outros não. Ó, uma película, duas. Essa a gente descarta. Então, vamos pegar a cola gel, pego um pincel macio, vou pegar a cola gel e passar em cima do sabonete. Eu pego o guardanapo e posicione ele aqui em cima. Aí eu venho com o plástico, com o paninho, aliso, do centro pra fora. Pra ficar bem colado. Quando for tirar, tira bem devagar, tá? Porque tem cola fora. Agora, em cima dessa florzinha que você já colou, você vem com a cola decupagem e passa por cima. Onde tiver o guardanapo aí você passa a cola. Porque aqui nós vamos passar um verniz depois. Agora eu vou deixar ele aqui secando do lado. Que esse eu não posso acelerar. Eu vou fazer uma caixa pra colocar dentro o sabonete. Então, o que eu fiz nessa caixa aqui, ó? Já deixei ela adiantada. Eu pintei ela toda de branco. E já vou fazer a decupagem aqui em cima. Porque eu já tô com o pincel com a cola. Então, já vou fazer a decupagem aqui em cima. Eu gosto de passar a cola e esticar depois com o rolinho. Mas terminou de usar, já vai direto pra água, o rolinho, tá? Pra não ficar nenhum cantinho sem a cola. E nem ficar muito excesso de cola. Agora eu vou pegar esse guardanapo, que é o mesmo do sabonete que eu usei. Já tô tirando as duas películas. Vou colocar aqui em cima. Aqui com o guardanapo. De dentro pra fora. Aqui nós vamos tirar com a lixa de unha. Agora aqui, o que eu fiz nessa caixa? Eu pintei ela com a tinta branca, tá? Tinta acrílica branca. Fiz o stencil. Rosa ciclame. Tudo tinta acrílica, tá? Eu vou usar esse stencil aqui da roupa. Aí eu posiciono o stencil aqui. Esse pincel que eu tô usando é o Pituá. É o da Condor 462, número 4. Aí você vem na bandejinha. Suja o pincel com a tinta. Vem no paninho, tira o excesso. Pode ir batendo. Isso eu falei do outro lado também. Ó, a caixinha já terminei. Passamos, fiz o stencil. O fundo da caixinha foi a mesma rosa ciclame que eu pintei. Dentro da caixa a mesma coisa e fiz uma chuvinha americana. Na tampa foi a mesma coisa, tá? Rosa ciclame e chuvinha americana. Agora nós vamos tirar o guardanapo. Então você vem com a mão leve e tira todo o guardanapo. A caixinha tá pronta pra envenizar. Se caso descascar um pouquinho, é só vir com o pincel e cobrindo aqui. Ó, aqui em cima, o que que eu vou passar? O verniz acrílico fosco. Ó, esse verniz acrílico fosco que eu tô passando é pra proteger esse guardanapo. Eu protegendo esse guardanapo, eu vou poder passar um verniz... Um verniz spray. Um verniz à base de solvente. Pode ser o verniz geral, pode ser o verniz spray. Ó, ele tá sequinho. O que que você pode fazer agora aqui? Você pode envenizar essa caixa todinha com verniz geral ou com verniz spray. Mas caso você não queira, você pode também tá usando verniz acrílico brilhante. Mas primeiro protege aqui, porque de repente você quer usar o geral, já tá protegido o seu papel, tá? O seu guardanapo. Então ficou assim a caixinha. Agora vamos voltar pro sabonete. O sabonete, então tá aqui o sabonete. Os três que nós fizemos. Esse sabonete aqui já tá prontinho pra passar o verniz. Mas esse aqui, ó, se caso você queira fazer... Ó, eu peguei um pincel pequeno, filete. Aí se você quiser fazer alguma coisinha a mais no seu sabonete, agora é a hora antes do verniz. Aqui nesse aqui, eles têm um detalhe nesse sabonete, não dá pra ver. Porque só eu consigo ver, porque ele é branco também. Então aqui, ó, ele tem umas florzinhas. Eu posto o posto, o miolinho de amarelo. Essas florzinhas já são próprias do sabonete. Tem essa aqui pequenininha. Eu não vou fazer a grande, só vou fazer as pequenas. Tem outra pequena. Eu tenho aqui o verde, verde-oliva. Então com o verde-oliva você vem e pode fazer esses arabescos, ó. Tudo com o pincel pequeno. Ó, com o mesmo pincel pequenininho, ó. Pode dar essas batidinhas. A pintura mistura com o guardanapo, com o papel, tá? Aí agora aqui vai deixar secar esse sabonete depois de seco que pode passar o verniz. Esse aqui é igual a este. Eu já vou passar o verniz pra mostrar como é que faz pra passar o verniz. O verniz a gente passa aqui em cima. Então esse sabonete, quando você for usar, ele vai sair espuma só aqui embaixo. Ele vai gastando até chegar aqui em cima. Onde tem o verniz, aí para. Não vai sair mais espuma. Fica bem fininho aqui em cima. Esse eu não vou pintar, passar o verniz, porque eu passei a tinta. A tinta tá molhada. Espera secar bem pra vir com o verniz. Pega também um pincel macio pra passar o verniz. Esse aqui que eu tô usando é o verniz geral, mas poderia ser o verniz vitral. É que eu não tenho vitral, então eu tô usando o geral. Onde tem a decupagem, você vem passando o verniz. O sabonete vai gastar até onde tá o verniz. Eu venho até aqui, ó, do ladinho. No caso, até onde tá as florzinhas, né? Que eu pintei no outro. Espera secar esse sabonete e dar mais uma de mão do verniz. Pronto, e aqui tá o sabonete. Esperou secar, dar mais uma de mão do verniz, aí ela fica pronta. Pode ser o verniz vitral, tá? Eu não usei o vitral porque eu não tinha. Depois dele pronto, ó, ele fica assim, ó. Aqui eu já dei verniz, já dei duas de mão. Onde eu falo que vai gastar o sabonete é aqui. Onde tem o verniz, aí para. Aqui nessa caixa você pode colocar um papel de seda. Coloca o sabonete na caixa, ó, e fica assim, ó. Ó, uma ótima opção, né? De lembrancinha. Digamos que aqui seja papel de seda, que não é. Coloca aqui dentro. Ó, como fica. Então tá aí, espero que vocês tenham gostado, tá? E até o próximo vídeo. E aí, gostaram do vídeo? Se gostaram, enche de like, me siga no Instagram e no Facebook. E deixe o seu comentário que eu vou responder a todos. Hoje nós vamos aprender uma decupagem de sabonete. Vamos lá? É isso mesmo? Vamos lá? Vamos lá aprender? Ô, meu Deus, tem paciência. Tô pra cama, dormi com um calor desse. Vamos lá tomar um sorvete. Olha eu aqui, que não vou cortar o fio do microfone. O fio do microfone. A tesoura caiu, fui pegar, passou aqui no fio. Mas não cortou, não. Hoje nós vamos... Não. Ah, não? Então, ativa o sininho. Não é só no sabonete, tem isso também? Hoje nós vamos... Surpreender.